Olá, muito boa noite, que delícia, hoje é sexta-feira e tá no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos direto então aos destaques do esporte no dia de hoje. A CBF decide seu futuro contra o Minas na Liga Nacional. Charrua busca o título inédito da Taça Tupi neste sábado. Taça Cairu movimenta o clube dos jangadeiros neste final de semana. E na entrevista vamos falar sobre a pedalada da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. E vamos começar pelo futsal, porque daqui a pouco, às 8 da noite, começam as quartas de final da Liga Gaúcha de futsal. Lá em Virubá, a ACIF enfrenta o América de Itapera no primeiro jogo entre as duas equipes. Mas também tem Gaúcha em quadra na Liga Nacional. E esse entra antes em seu ginásio, às 7h15. E é a CBF que precisa reverter o resultado negativo do jogo de ida contra o Minas. A Associação Carlos Barbosa de futsal pode ser a terceira equipe gaúcha classificada para as quartas de final da Liga Nacional. Para isso, o time da Serra precisa vencer o confronto desta noite contra o Minas por três gols de diferença. Vitória por um gol dos gaúchos dá a vaga para os mineiros. Por dois gols leva à prorrogação. E se der empate no tempo extra, a ACBF passa de fase devido à melhor campanha na primeira fase. No jogo em Belo Horizonte, o Minas fez 3 a 1. Nas quartas, o Rio Grande do Sul já conta com o Atlântico de Erechim, que passou no último sábado pelo Joaçaba. E com a Asoeva, que garantiu sua classificação, empatando com o Copa Gril na última quarta-feira. Boa sorte aos representantes de Carlos Barbosa. E no rugby tem decisão nacional pela Taça Tupi. Já a Copa RS tem a sua segunda rodada. Tudo isso neste sábado. Pela segunda rodada da Copa RS de Rugby, o Serra Caxias recebe o Broomers. Os dois times venceram seus primeiros compromissos e querem continuar vencendo para se isolar na liderança. A partida é em Anaheque Caxias e começa às três da tarde. No outro jogo da rodada, o Universitário e o Centauros se enfrentam em Santa Maria, no campo do Universitário. Eles buscam sua primeira vitória na competição. Este jogo também é às três da tarde. E pela Taça Tupi, campeonato brasileiro da segunda divisão do rugby, tem Rio Grande do Sul na decisão do título. O Charrua de Porto Alegre entra em campo contra o Band Saracens de São Paulo, em busca do título inédito. A partida é em Curitiba, no campo do Curitiba Rugby, no Capão da Embuia. Os índios conquistaram a vaga para a decisão vencendo o Guanabara do Rio no último final de semana. O Band Saracens é o time de melhor campanha no campeonato. A partida começa às três da tarde. Boa sorte aos índios! Vamos agora conferir a agenda para alguns esportes neste sábado e domingo. Neste final de semana, tem Brasil no tatame em Salzburg, na Áustria. É a Premier League e o Brasil estará representado pelos karatekas Vinícius Figueira, Valéria Kumisaki, Érica Santos, Bruno Teixeira e o gaúcho campeão mundial Douglas Brose. A competição conta com a participação de 86 países e mais de 1.400 atletas. As disputas acontecem no sábado e no domingo. E no domingo acontece em Santos, no litoral paulista, a quarta etapa do Troféu Brasil de Triatlon. A competição reúne alguns dos melhores atletas do país. O percurso da prova é de 1,5 km nadando, mais 40 km pedalando e, por fim, mais 10 km correndo. Esta é a 27ª edição desta tradicional competição. Aqui no estado, o ciclismo nos reserva neste final de semana a quinta etapa do campeonato gaúcho de bicicross. A sede desta etapa é Bagé e as provas acontecem no sábado e no domingo na pista de BMX do Complexo Militão. Esta é a penúltima etapa do campeonato e conta com o apoio da prefeitura local. A organização e realização é da Federação Gaúcha de Ciclismo. E também neste domingo, uma pedalada de 50 km do centro de Porto Alegre até Belém Novo vai homenagear os 50 anos da Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul a Acergues. Quem tem mais detalhes é o Rafael Martins, um dos organizadores deste evento. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Tudo bem, Cris. Boa noite para ti, boa noite para os telespectadores. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho do nosso pedal. Muito obrigada pela presença. Eu sei que neste ano está sendo um pouco diferente, porque vocês estão fazendo uma pedalada por mês, né? Em comemoração aos 50 anos da Acergues. É isso? Isso mesmo. O nosso grupo se iniciou no ano passado com uma bicicleta e aí por um projeto de arrecadação de tampinhas que nós nos mobilizamos, né? Conseguimos chegar a esse ano com 10 bicicletas e em comemoração aos 50 anos da associação nós estamos realizando uma pedalada por mês, mobilizando pessoas com e sem deficiência, pedalando pelos espaços da cidade. Pois é, é importante a gente explicar isso, né? A pedalada é aberta para todo mundo, né? Tanto para as pessoas que não têm nenhuma limitação, mas também para quem tem limitação. E para isso se tem bicicletas adaptadas, digamos assim, né? São bicicletas com dois lugares. É isso? Em que vai o condutor na frente e quem tem a deficiência visual vai atrás. É assim? Isso mesmo. Nós temos então as bicicletas Tandems, que são as bicicletas de dois lugares alinhadas, né? E que elas permitem um desempenho muito legal na nossa cidade, que é bastante plana. Então a gente consegue circular com esses grupos de pedal, com o nosso próprio grupo, né? Com esses guias que vão nos orientando, com o apoio da própria IPTC, que é super importante essa parceria, né? Então a gente já fez pedaladas como a Volta da Ipiranga, a gente já fez pedaladas pelo Centro Histórico. E é legal que a gente sempre consegue ir descrevendo, enfim, aprendendo um pouquinho mais a cidade dessa forma, né? Que legal. A gente está vendo algumas imagens ali, vocês, no túnel da Conceição. Bastante gente, até a gente está visualizando agora uma dessas bicicletas com os dois lugares. Deve ser uma experiência realmente muito bacana, acho que para as duas pessoas que participam, tanto para quem conduz, né? Como para quem está ali atrás. Como é que vai ser o trajeto esse de domingo? É do Centro de Porto Alegre que sai até o Belém Novo? Então, essa é uma parceria com o Grupo Pedalegre, né? Um grande abraço para o Juarez, inclusive, que é um grande parceiro. E a gente vai sair ali do velódromo, que fica quase ali no início da Ipiranga, quase em frente à Federação Gaúcha de Futebol. Nós temos esse velódromo em Porto Alegre, ele está um pouquinho sucateado, mas é um ponto de encontro que a gente valoriza bastante. Pertinho ali do Amfiteatro Pouro do Sol, né? Exatamente, bem pertinho. E dali a gente vai sair costeando o nosso Guaíba, né? Em direção lá à Zona Sul. Então, vai ser um grande desafio, 50 quilômetros. O pessoal que está sendo convidado aí, a gente está avisando, né? Que a gente vai fazer um almoço, depois a gente vai voltar e a turma está bem animada, assim. Porque é algo diferente. A gente geralmente faz pedaladas de 15, 20 e dessa vez a gente vai pegar um trecho mais longo. E ainda temos algumas vaguinhas, para quem quiser se aventurar, nós temos duas vagas para pedaleiros. Se alguém se interessar, eu vou deixar aqui rapidinho o meu contato, né? Podem mandar um WhatsApp para 5199-916-8959. Repetindo, 5199-916-8959, que pode participar com a gente também. Perfeito. E essas vagas ainda, elas são para essas bicicletas adaptadas ou a pessoa tem que levar a sua bicicleta? Então, a gente tem duas modalidades para as pessoas que a gente chamou como videntes, né? Que são essas pessoas que nos orientam e guiam. A pessoa pode ser um batedor, que vai nos auxiliar, né? Nos protegendo, nos avisando, né? E pode ser um guia. Eu tenho duas vagas de guia ainda, quem quiser participar dessa experiência, que é muito rica. Porque toda essa mobilização faz muita troca. Então, muitas pessoas aprendem conosco coisas que não aprenderiam, de repente, assim, só olhando e lendo em livros. Sem dúvida, é verdade. E, Rafa, se por um acaso o tempo não ajudar, tiver um tempo meio ruim, assim, com chuva, sai igual? Como é que vai ser daí? Então, a gente está com uma mobilização junto com o pessoal do Pedalegre, está na página lá. A orientação é que se chover muito forte, a gente não faz pelo risco. Tem uma prisãozinha de chuva, mas a gente está torcendo aí com o São Pedro para ver se ele leva força para a gente. Tomara que ele ajude. Queria que tu contasse para nós também um pouquinho, porque tu trabalha na SERGS, né? Tu é um dos diretores, né? Como é que é o trabalho da SERGS, 50 anos da entidade? O que vocês fazem? Que outros projetos também que vocês têm lá? Então, a associação, ela foi fundada em 1967, no dia 20 de outubro, por um grupo de egressos do Colégio Santa Luzia. E nós temos uma ligação muito forte com essa instituição, porque lá nasceram as primeiras lideranças, né? Então, nós temos projetos de habilitação e reabilitação que envolvem, desde o aprender a andar com a bengala pela cidade, a gente tem projetos ligados a áreas de paradesporto, esporte de rendimento, né? Ajudou, atletismo, xadrez, futebol, golbol. Nós temos também a aula de informática para preparar a pessoa com deficiência, a utilizar os recursos de acessibilidade, o braile, a psicologia, assistência social. E até aproveitar esse teu gancho, Cris, para dizer que agora, no dia 9, infelizmente, a gente vai ter que fazer uma marcha de novo, é a marcha da verdade, para mobilizar junto com o poder público que está nos retirando um convênio muito importante aí que mantém a instituição com esse serviço. Então, no dia 8, a gente vai soar pedalando e na segunda-feira a gente já vai marchar para defender os nossos direitos. Tá certo. Tomara que vocês consigam aí reverter, então, essa situação. Parabéns pelo trabalho da Sergis de 50 anos e sucesso no evento de domingo. Eu agradeço vocês aqui e espero quem quiser lá conosco. Tá certo. Uma das tradicionais competições de vela aqui do Estado vai movimentar as águas do Guaíba neste final de semana. É a Taça Cairu, que está na 27ª edição, criada para homenagear o barco de Leopoldo Geyer, patrono e fundador do Clube dos Jangadeiros. Os 35 barcos que vão participar da Taça Cairu neste fim de semana já estão no ancoradouro dos jangadeiros. Devido às várias classes, a competição tem uma forma diferenciada de apurar o vencedor. Como nós temos barcos de vários tamanhos, temos barcos de 40 pés competindo com barco de 30 pés ou de 26 pés, então, essa fórmula corrige os tamanhos. Então, nem sempre o barco que chega na frente é o campeão. Nós temos que aplicar uma fórmula, corrigir, então, para saber quem é o campeão. Então, é uma regata muito disputada entre os barcos. A tradicional Taça Cairu terá três provas. A primeira será uma regata longa, às 11 horas de sábado, saindo do clube. Os barcos vão circunnavegar a Ilha das Pombas, em Itapuã, e retornar aos jangadeiros. No domingo, às duas da tarde, acontecem as modalidades Barla Sota, que fazem o percurso Bahia-Pedra Redonda e Ipanema. O tempo do trajeto vai depender da meteorologia. O que nós gostaríamos? Bom vento, sol e calor para navegar. Mas o tempo não está nos ajudando. Hoje deveria estar chovendo, a previsão não está chuva. Amanhã não deve ter chuva, pela previsão que nós temos acompanhado, meteorológica, não deve ter chuva. E deve ter um vento muito bom amanhã. Um vento do quadrante sul, que vai fazer a regata se tornar mais rápida ainda. A previsão de tempo bom é uma boa oportunidade para quem quiser apreciar a saída dos barcos. A entrada no clube dos jangadeiros é gratuita. E pelo quarto ano consecutivo, o barco gaúcho Camiranga, do clube Veleiros do Sul, conquistou o troféu Fita Azul da 29ª edição da Refeno, a tradicional regata internacional Recife, Fernando de Noronha. A premiação com a presença do medalhista olímpico Lars Grael foi no Museu do Tubarão, numa das ilhas do arquipélago. Do marco zero de Recife até a praia do Boldró, na ilha, o barco comandado por Samuel Albrecht, completou a travessia de 292 milhas náuticas, o equivalente a 545 quilômetros em 19 horas, 3 minutos e 18 segundos. Novo recorde da competição. O Camiranga, um barco Soto, 65 com 20 metros de comprimento, disputou a prova com outras 46 embarcações de 11 estados brasileiros e outros dois países. A regata dividiu os Veleiros e seus 352 tripulantes, entre 7 classes monocasco e 2 multicasco. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta na segunda, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Um bom final de semana. Beijo!